Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar os ambientes da Casa Cor de Balneário Camboriú Estão lindos, eu conversei com diversos profissionais que explicaram o contexto, o tema e como eles fizeram os seus espaços Está maravilhosa! Ela vai até o dia 18 de agosto, eu vou deixar todas as informações aqui no link do vídeo, tá bom? E não se esquece de se inscrever no canal, comentar e deixar o seu like Esse aqui é o Link Loft do Fábio Borges Casanova, é um ambiente feito no container Logo que a gente entra já tem essa varanda com essa lareirinha álcool aqui O painel ripado, que a gente já tem visto como tendência nas outras mostras E a serralheria com a vegetação Tá? Ali está toda a parte de mobiliário da cozinha embutida Então, Fábio, você pode contar para nós o conceito do seu espaço? O que você pensou para você montar ele? Posso sim! Quando eu vi no open house da Casa Cor, me apresentaram esse lago maravilhoso E hoje, 70% do meu escritório é voltado em construção em container Então, não tinha como não trazer um container para cá Então, eu basei todo o conceito do loft no lago As maiores aberturas do container estão voltadas ao lago A área de acesso, então, ela traz um pouco de natureza para não ficar neutro E, partindo para dentro do container, o que se destaca é o lago A mobília foi toda pensada em minimizar o impacto no ambiente Então, ela foi toda dimensionada, vazada Para realmente integrar com o lago Não sendo nada que barrasse esse contato Então, é para deixar muito sensível, assim, o dentro e fora O deck de vidro foi pensado para não ter uma barreira de madeira no chão Ele é todo o vidro Nossa, e é muito lindo, né? A vista desse lago maravilhoso Gostoso ficar ouvindo esse barulhinho, né? Ah, ali também tem um espaço para uma lareira para ficar bem quentinho É uma cama que ela foi pensada também para não ser só uma cama Ela é uma cama um pouco mais firme Ela pode ser usada como um long chase para estar fazendo uma leitura de livro O meu sofá também é um sofá-cama, pensando em alguma visita Então, você abre ele e vira uma cama de casal nesse sentido Eu trouxe para um clausuramento de banheiro Então, eu trouxe o verde, que é o verde de trama da sorte da coral Que ele traz essa natureza para dentro do banheiro Sim E aí eu trouxe pedra, eu trouxe metal, eu trouxe todo o conceito do container para dentro do banheiro também Sim Olha, muito obrigada, parabéns pelo espaço, tá bom? Muito obrigada E sucesso na mostra, tá bom? Olha esse lavabo Olha esse detalhe aqui, olha Olha lá, amiga Esse detalhe do espelho Fazendo esse tridimensional Com essa grelha moeda, olha Que é aquela de churrasqueira Agora sendo usada para revestimento Eu já tinha visto em alguns ambientes no Instagram Mas ainda não tinha visto pessoalmente Olha que maravilhoso Ele é preto, mas não é pesado Tá muito bonito Então, a gente está aqui no ambiente da suíte do casal Com a Maria Alice, a gente E o Nando, a Machado Então, vocês poderiam falar para a gente um pouco do conceito desse espaço Como é que ele está muito bonito Eu gostei de todas as texturas, das cores, da iluminação Então, se puder trazer para a gente O que vocês pensaram para poder compor esse ambiente A primeira coisa que a gente pensou quando a gente escolheu esse ambiente Que a gente valorizou todo o entorno da casa Então, a questão foi a natureza, o lago, todo o verde que tem no entorno da casa Então, quando a gente entrou no ambiente aqui, era tudo tijolinho Então, a gente vê que era um meio de concreto E escondendo todo o verde que a gente tinha Aqui, essa parede, ela era toda fechada Ela tinha apenas uma janelinha pequenininha em cada lado E a gente conseguiu abrir esse ambiente e trazer o verde Que a gente achou tão bonito lá fora para dentro do nosso ambiente A gente quis trazer de duas formas Cruzando ele na nossa varanda Sendo o nosso pano fundo, como se fosse um pátrio dentro do ambiente E também através de uma pintura A pintura gera para relembrar o verde entrando dentro do concreto Que a gente, a parede, já foi remetendo ao concreto para fazer essa crítica O verde, a natureza implorando para entrar dentro do ambiente Tudo que a gente viu, a casa toda é virada para o lago Para integrar como lago com a natureza Então, tá bom, sucesso para vocês Obrigado Então, a gente está aqui no home office com a Josi Melo e a Evelyn Banz Para que elas falem um pouco do conceito do espaço delas Em quem que elas pensaram Todo esse conceito vocês podiam trazer para a gente também E também falar quem que vocês estão homenageando Então, no home office, a gente procurou nesse projeto Fazer com que você se sentisse em casa Que esse espaço você pode ter ele na sua casa Que hoje em dia, como esses espaços estão muito pequenos As pessoas estão trabalhando mais em casa O nosso homenageado é o Queigson Então, a gente procurou trazer um projeto não temático Nosso projeto hoje, a gente buscou trazer elementos que remetesse ao futebol Então, nós que fizemos o desenho do sofá para a casa cor Nós fizemos nesse tom de verde para lembrar o gramado As curvas também para remeter a bola A cortina com a trama para trazer um pouco da rede, do gol Nós temos o papel de parede e um couro Para remeter a bola Os troféus e a camisa São todas as peças que ele nos cedeu Ele gosta muito da questão da natureza De estar integrado, mesmo estando em casa, trabalhando Ter essa ligação Então, nós usamos o pedra mesmo um pouco mais rústico Nós personalizamos a estante também com a letra do nome dele O projeto foi todo de acordo com as características dele Ele aprovou todo o projeto Vocês fizeram como se fosse ser para ele Sim Ele pode ser para qualquer pessoa Mas vocês trouxeram toda a personalidade O gosto, as características Sim Porque a gente está vendo que essa aqui é uma casa a casa Que não é que nem nas outras notas que a gente tem visto Que é um clube que faz uma casa a cor Um prédio, é uma casa a casa Então, esse seria um home office bem proporcional Com o tamanho tudo da casa E lembrando também que ele gosta bastante de tecnologia O nosso espaço é todo automatizado Hoje a internet está com um problema E ainda não está funcionando Mas a lareira algo Que muitas pessoas não sabem que ela pode ser automatizada Ela é automatizada A nossa é Que é da Hélice de Lareiras Então, ele tem todo um diferencial de lareiras E as nossas cortinas, tudo na verdade Só que hoje não está funcionando Porque a internet aqui está um pouco complicada Então, nós temos Pode ver que a gente tem um coca A gente tem aquele colar que foi feito Específico para o nosso espaço Porque ele teve esse contato indígena Então, assim, ele aprendeu bastante coisas Na infância dele, como ele morava no Mato Grosso Então, a gente buscou trazer todas as referências Que ele passou para a gente Que a gente conseguisse colocar no projeto E a gente também tem uma sacada Por mais que ela seja, assim, minúscula Mas a gente tentou procurar, assim, trazer um projeto Que tivesse um diferencial Porque ela também integra com o espaço externo, né? Então, a gente trouxe a natureza, né? Que ele gosta bastante E ele pediu que isso estivesse presente Nós temos uma grama sintética no chão Que a gente procurou colocar para trazer também, né? Sobre o futebol As misturas, né? Das tramas com a madeira Então, a gente trabalhou de tudo um pouquinho, assim, misturando Com que o resultado também ficasse bem sofisticado Com que a sabora de rir, né? Isso, isso Ela toda adorada A composição dos rodapés E a gente fez uma composição com vários, né? Para chegar nessa altura do rodapé Qual altura que ele está? 62 centímetros Aí tem dois rodameios Dois rodapés Com detalhes e um liso Ele já vem com essa cor? Não Essa cor foi a gente que fez, né? Já pôr uma cor na parede Esse é o cinza elementar Dá diferença de cores por ser... Por sim Por que tiver um material, né? Material diferente Os bozeris também é um rodameio Só que ele vem em branco A gente pintou ele de dourado, né? Que a gente queria trazer também Enriquecer esse detalhe, né? Para o espaço O pendente é a asa, né? Que a gente colocou dois Que todo mundo, né? Está usando ele bastante Mas ele como um Então a gente trouxe ele numa composição Trouxesse um diferencial, né? Então está muito aconchegante Bastante personalidade Parabéns e sucesso Obrigada Então, a gente está aqui No Refúgio dos Sentidos E nós estamos aqui Como os responsáveis pelo espaço Para que eles falem um pouco Para a gente do contexto Além desse mais dois espaços Aqui na mostra, né? Deve ter sido um desafio, né? Foi um desafio Mas ao mesmo tempo Um prazer Quando nós chegamos na casa Assim, de primeira mão Chamou a atenção o local A natureza, enfim E dentro da beleza natural A gente foi agregando O nosso trabalho Então foi um trabalho Muito prazeroso mesmo E esse conceito Desse espaço aqui Ele seria... O conceito é realmente Trazer os amigos É o aconchego É o momento em que você Vai poder fazer uma leitura Mesmo se for só com a família Até pelo fato De ela ser isolada da casa Mas está no meio do lago E está no meio do lago Por isso até o nome, né? Nós trabalhamos assim A vegetação As plantas Que a gente trouxe Desde a lavanda O alecrim Justamente pra dar Esse ambiente De aconchego mesmo Tá muito bonito Ele tem toda uma Integração, né? Tem Ah, essa aqui Era a antiga churrasqueira Aqui do ambiente Que a gente adaptou E transformou no bar Que bacana Foi uma nova leitura, né? Uma nova leitura Então as pedras já tinham São pedras de rio É a integração total Do externo com o interno Você está recebendo Os seus amigos Com o máximo de conforto Obrigada Com carinho Com afeto Com a casa aberta Com o coração aberto É, abrindo as portas Pro aconchego E pro carinho, né? E bastante objetos afetivos, né? Bastante arte Também, né? Sim, sim Agradeço muito E desejo sucesso pra vocês Eu já vi lá O outro espaço também Está super bem resolvido, né? Obrigada E parabéns Nós agradecemos a visita Obrigado Obrigado Então, a gente está aqui No Jardim das Palmeiras Então, meninas Podem apresentar Vocês e o espaço pra gente Certo Meu nome é Sheila Sabrina Esconentes Eu sou arquiteto urbanista Maria Helena Cavitrono Sou paisagista E nós nos unimos aqui nesse espaço Com o patrocínio da Kettner E da GFQ Pra criar esse ambiente de paisagismo E nós utilizamos os materiais sustentados Em todo ambiente E tivemos toda preocupação com a iluminação E de criar um ambiente bem intimista Apesar de grande Ele é um ambiente bem intimista Sim, ele tem mais ou menos Quanto metros quadrados? Em torno de 400 metros quadrados Exatamente A ideia era criar espaços diferenciados Dentro desse espaço grande Mantendo a característica das palmeiras Tanto que um foque pro nome que foi esse E também criar os ambientes diferenciados Como voltados pro verão Um ambiente pro lounge Voltado pra outono e inverno E também um espaço lúdico Que é voltado pra áreas de alimentação Que o enfoque é esse Em frente à casa do artista A gente também criou um espaço diferenciado De estar Com um tema mais neutro Voltado pra Na verdade linhas orgânicas Que também contemplem essa união Entre a diferenciação dos espaços Nossa, perfeito Tá muito bonito Tá muito cênico assim Dá pra ver que tem Tá bem Separado mesmo Por ambiente Tá muito legal o espaço que você Parabéns Obrigado Obrigada Ok, obrigada Eu tô aqui com a Psyla Milek Que é minha colega lá de Curitiba Olha só que orgulho, né? Parabéns E eu sou muito feliz E conta aqui um pouco do conceito do seu projeto Então, nosso ambiente é a bilheteria Então ele é um ambiente container, tá? O que a gente pensou? Vamos nos inspirar na Santa Catarina, né? Que tem tantas praias lindas Que tem tantas belezas naturais, né? Então a gente se inspirou nas praias de Santa Catarina As obras que a gente tem aqui no ambiente São cinco obras da Sila Da Sila Lima Que é uma artista, pra quem não conhece É uma artista de São Paulo Que tem um estúdio em Curitiba já Há bastante tempo É bem conhecida por lá Então ela fez obras baseadas numa inspiração De uma visão aérea de Santa Catarina, né? Então tem alguns detalhes que só enxeram eu vendo de pertinho A gente pensou também na questão da sustentabilidade, sabe? Então o container, ele não tem nenhum tipo de revestimento Ele tá no próprio container Foi feita só uma pintura E o que tá instalado é uma arcenaria Que pode ser aproveitado depois em outro ambiente Então, tá bom Agradeço muito e tô muito feliz Que bom! Eu desejo um sucesso pra você aqui Eu amei que você veio Já foi, né? Um sucesso lá Já A Cidade do Paraná Que tá no vídeo 3, tá? Então, ó O pessoal que não viu, viu lá Veja lá Que eu vou deixar o link aqui na descrição Obrigada Então Comenta aqui Qual desses espaços você gostou mais Eu, na verdade, estou em dúvida, tá bom? O vídeo de hoje fica por aqui E lembre-se Você pode ter a casa dos seus sonhos Eu, na verdade, estou em dúvida